Depois de 14 anos, o presidente Lula volta a discursar hoje na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. A expectativa é que ele aborde temas como as mudanças climáticas, o combate à fome, à desigualdade e também o fim da guerra na Ucrânia. E ainda a reforma do Conselho de Segurança da ONU e também em defesa da democracia. Depois, Lula tem uma série de encontros bilaterais e amanhã se reúne com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e também com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Quem está por aqui para trazer todas as informações, acompanhando de Brasília essa viagem do presidente da República, é o João Pedro Melo. Fala, JP, bom dia. Oi, Carlinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Agenda cheia do presidente Lula, que abre logo mais o debate de líderes da Assembleia Geral das Nações Unidas, representante brasileiro que costuma ser o primeiro a discursar nesse encontro realizado em Nova Iorque. Durante a fala, Lula deve tocar em temas como combate à fome e desigualdade, defesa da paz e do fim da guerra na Ucrânia, combate às mudanças climáticas, cobrança por recursos de países ricos para a preservação de florestas, além, obviamente, de defesa da democracia e mudanças na governança global da ONU. Esse assunto, inclusive, já foi tratado ao longo da viagem que o presidente fez à Cuba no fim de semana. Ele que está retornando ao palco da Assembleia depois de 14 anos. A última vez que discursou como presidente foi em 2009, não tendo feito o discurso, então, em 2010. Depois desse discurso, Lula vai ter reuniões bilaterais, presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, com o chanceler alemão Olaf Scholz, com o primeiro-ministro do reino da Noruega, Jonas Garstor, e com o presidente do estado da Palestina, Mahmoud Abbas. Na quarta-feira, Lula tem um dos encontros mais esperados dessa Assembleia, com o presidente da Ucrânia, o Vladimir Zelensky, para tratar da paz no confronto com a Rússia, e também deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, para falar a respeito daquela ideia de se aumentar a geração de empregos em nível mundial. Logo depois, Lula conversa com o diretor-genal da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e finaliza as agendas com uma reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Penha. Realizada anualmente em Nova Iorque, essa Assembleia é um espaço do qual os chefes de Estado e de governo, além de ministros dos países que integram a ONU, apontam realizações, prioridades e preocupações das gestões. Os líderes também devem apresentar visões para o desenvolvimento global. E essa é exatamente a expectativa, que esse discurso de Lula bata em todos esses pontos, fale a respeito de todos esses assuntos, e obviamente que levante também uma discussão a respeito disso na Assembleia. Então essa é a expectativa, Lula, que está voltando aí, depois de praticamente 14 anos, fora desse cenário, para fazer esse discurso em Nova Iorque, discurso que está marcado para as 10 horas da manhã. Pois é, nesse horário nós temos o noticiário local da Band News FM, cada uma das praças acaba tocando a própria programação entre 9h25 e 11h da manhã, mas a gente volta a reunir toda a rede Band News para a exibição desse discurso. As praças vão exibir também esse discurso do presidente da República, então aqui na Band News FM você não perde nada da informação. Mas eu tenho dúvidas, tá? Vai ser às 10h. É, mas é às 10h e mais. Às 10h eu garanto que não, porque a gente tem o discurso primeiro do secretário-geral da ONU, é um discurso longo, depois do presidente da Assembleia Geral, enfim, dos anfitriões. Mas não passa das 11h? Não, não. Não, não passa das 11h. 10h40, 10h50, 10h da manhã não começa não, mas a sessão começa às 10h da manhã. Isso. João Pedro, alguma mais? Alguma pergunta para o João Pedro? Quem ainda mais? Quem ainda mais? Chega, JP. Não, é isso, pessoal. Só para falar a respeito disso, claro que a gente vai acompanhar também esse discurso do presidente Lula, como vocês falaram, ali por volta de 10h40, 10h35 da manhã. Por aí. Beijo, João Pedro. Bom trabalho. Beijão, pessoal. Bom trabalho. Governo eleva a previsão para o crescimento da economia brasileira neste ano. Tem mais de Brasília. Agora com você, André Viana. O Ministério da Fazenda aumentou a projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2023, de 2,5% para 3,2%. Já para 2024, a expectativa permanece a mesma, de 2,3%. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Política Econômica do Ministério nesta segunda-feira. A principal razão para esse aumento foi o resultado do segundo trimestre, que cresceu 0,9% na margem estatística e 3,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ontem, o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil está em um bom momento econômico e reforçou que a expectativa do governo é que a reforma tributária seja aprovada no Senado em outubro. A fala foi dada durante o evento de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Segundo Alckmin, a reforma tributária é uma medida que traz eficiência econômica e deve aumentar ainda mais o crescimento do país, desonerando investimentos e exportações. E hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a se reunir para decidir a nova taxa básica de juros do Brasil. Com a inflação sob controle e o avanço de pautas econômicas do governo, A expectativa do mercado é de que o Copom promova um novo corte de meio ponto porcentual. Se essa previsão se confirmar, a Selic cairá de 13,25% ao ano para 12,75%. A decisão do Banco Central será anunciada amanhã. Ontem, com dados positivos da economia e expectativa de queda na Selic, o dólar caiu pela quarta vez seguida e encerrou o dia valendo R$ 4,85. Trocando de assunto, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, decidiu expulsar os alunos de medicina que ficaram pelados e simularam se masturbar durante um jogo de vôlei feminino. O caso aconteceu em abril, mas ganhou repercussão no fim de semana depois da publicação do vídeo nas redes sociais. Ontem, o Ministério da Educação deu 15 dias para que a universidade informasse as providências que seriam tomadas diante do episódio. E em São Paulo, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a conduta dos estudantes. Meu caro Tiago Muniz, acho que no final das contas, vimos aí a lei de Darwin, ajudando a tornar a sociedade um pouquinho melhor, porque imagina os caras tão burros, mas tão burros, mas tão burros, a ponto de... Não estou nem falando da questão moral do crime cometido, uma burrice mesmo de imaginar que em 2023 você pode fazer um negócio desses e vai ficar por isso mesmo. Acho que esses caras vão ficar melhores, longe dos consultórios e dos tratamentos de brasileiros. Mas conta para a gente aí os detalhes, Tiago Muniz. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Burrice que pode ter consequências na esfera criminal. Delegacia de investigações gerais de São Carlos está a cargo das apurações e vai enviar requisições às universidades envolvidas, não só a UNISA, mas também às outras entidades que participaram desses jogos universitários e também à Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal da cidade do interior paulista. As dirigências seguem para identificar e responsabilizar os autores. Relembrando, o caso aconteceu em abril durante um torneio na cidade de São Carlos, ganhou repercussão agora e as imagens mostram. Nas arquibancadas do ginásio, os estudantes da UNISA, Universidade de Santo Amaro, que fazem parte do time de futebol de salão. Durante um jogo de vôlei feminino do campeonato, o Calomed, que é uma competição voltada para calouros de cursos de medicina, eles baixaram os calções, encostaram nas partes íntimas, simulando uma masturbação. E aí a condenação não veio só, ou melhor, a investigação, não ficou restrito à investigação. Houve uma série de condenações de entidades ligadas à educação, ao ensino superior, como a União Nacional dos Estudantes e também por órgãos do Governo Federal, como o Ministério das Mulheres. Para a pasta, atitudes como a dos estudantes devem ser combatidas com o rigor da lei. Além disso, também houve manifestação do Ministério da Educação, que determinou a notificação da UNISA por uma das secretarias do órgão e cobrou explicações sobre as providências adotadas. Em nota, a UNISA disse que tomou conhecimento do caso apenas ontem e confirmou a expulsão dos alunos que ficaram nus e que já foram identificados. Em nota pública, o reitor da Universidade, Eloy Francisco Rosa, classificou os atos como execráveis, disse que a Universidade repudia veementemente e está contribuindo com as autoridades. Segundo a instituição, mesmo que os fatos tenham ocorrido fora das dependências do centro de ensino, foi aplicada a medida mais severa prevista no regimento. Também se manifestou o centro universitário São Camilo, que jogava contra o time da UNISA e divulgou uma nota de repúdio ao ato dos alunos. Portanto, tudo o que veio até agora a partir da repercussão desse caso registrado em São Carlos, no interior. Você falou bem, todas as providências e todas as notas de repúdio vieram depois da divulgação do caso, porque a Universidade de São Camilo sabia do que tinha acontecido. São Tomaro, São Tomaro. Unisa. São Camilo é a que enfrentava. Sim, mas foi ela que divulgou uma nota de repúdio também, né? Também, também, junto aí, como é o próprio reitor da UNISA. É, é dela que eu tava falando mesmo. Sabia do que tinha acontecido, a UNISA sabia do que tinha acontecido. É ingenuidade imaginar que a reitoria da faculdade não havia nem ouvido falar do que tinha acontecido nesse episódio aí desses jogos. Então, tava todo mundo ciente do que havia ocorrido, especialmente as centenas de pessoas que estavam no ginásio, e a indignação só veio depois que o assunto pingou nas redes sociais. É bem emblemático dos dias de hoje, mas eu repito, o cara fazer uma coisa dessas. Aliás, esse grupo fazer uma coisa dessas, em 2023, e imaginar que vai ficar por isso mesmo, que todo mundo vai achar engraçado, que ninguém vai filmar, que esse negócio não vai ganhar repercussão, é de uma ingenuidade, pra ser gentil aqui, de uma ingenuidade impressionante. Agora, tem alguns ouvintes questionando o que, de fato, a polícia tem a investigar. Que tipo de crime poderia ser considerado? E aí, um dos crimes, uma das possibilidades é atentado ao pudor. Agora, é um crime de notificação individual, e nenhuma aluna da faculdade chegou a registrar a ocorrência. Então, a gente vai ver no que vai dar, de fato, investigação policial, se é que vai dar em alguma coisa, porque não há essa notificação por parte de nenhuma das mulheres que estavam ali participando dos jogos. Mas, pelo menos isso, a gente teve uma punição, e uma punição grave, que é a maior punição por parte de uma universidade, a mais grave, que é a expulsão desses alunos. Vale dizer, Sheila, que esse inquérito foi aberto por iniciativa da Secretaria da Segurança Pública. Então, neste caso, o que a gente observa é que deve ir além do crime de representação. Deve haver a investigação e a imputação, caso sejam comprovadas as condutas, de um crime que perpasse essa representação e que seja alvo de ação civil pública, efetivamente, e não só por parte de representação das alunas. Pelo menos é isso que sugere o fato da polícia ter avocado para si essa investigação. Ontem, a Band entrevistou uma das principais delegadas de Delegacias contra a Mulher do Interior de São Paulo. Ela disse que ato libidinoso, esse deve ser o crime imputado a essas pessoas. Eles devem responder por ato libidinoso. Obrigada, Tiago. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro para dizer o seguinte, a justiça nega o pedido de prisão dos agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na ação que terminou com a morte da menina Eloísa. A criança de apenas três anos foi baleada na cabeça, na região do Arco Metropolitano, quando voltava. De uma viagem com a família no feriado de 7 de setembro. E o Pedro Dobal está por aqui para trazer as informações sobre essa decisão da justiça. Dobal, bom dia para você. Oi, bom dia para você, bom dia a todos. E o pai da menina morta, depois dessa abordagem da PRF, criticou a decisão da Justiça Federal do Rio, que negou a prisão dos três agentes envolvidos no caso. Luísa dos Santos Silva morreu no sábado depois de ficar nove dias internada em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em uma publicação nas redes sociais, William Silva disse que nada vai trazer a filha de volta, mas quem tirou a vida dela tem que pagar. E o mínimo que se exige é a responsabilização dos policiais. O Ministério Público Federal disse que vai recorrer da decisão. O pedido havia sido feito pelo Procurador da República, Eduardo Benones, antes da confirmação da morte de Luísa. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que dois processos internos foram abertos na PRF para investigar o caso e também a suposta presença não autorizada de agentes na unidade onde ela estava internada. A Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro, a princípio, informa que eles não sabem se foram 28, mas que várias equipes foram porque foi uma equipe da própria Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, foi outra equipe para fazer a perícia do veículo e a finalidade do PAD é distinguir policiais que foram lá porque deveriam ir e policiais que foram lá para finalidades estranhas. Então, nós vamos, nesse processo administrativo disciplinar, separar as circunstâncias, saber quantos foram, por que foram, se esse fim era legítimo. Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domicióli Soares Vegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva estão proibidos de se aproximarem da família de Luísa e também do carro em que ela e parentes estavam. Os policiais vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica e também devem continuar afastados das funções. Edubal, estava vendo aqui uma apuração feita pelo César Tralli, repórter da Globo, ainda sobre essa investigação interna da Polícia Rodoviária Federal, identificando algumas contradições entre os depoimentos dos policiais que participaram diretamente dessa ação, dessa abordagem que resultou de maneira trágica na morte da menina Eloísa e desses agentes que foram até o hospital para onde ela foi levada. Em depoimento ao Ministério Público Federal, a tia da Eloísa disse que esses 28 agentes como você nos trouxe aqui da corporação estiveram no hospital mesmo, logo depois do incidente, que um deles a intimidou, de fato. A apuração confirmou que foram esses 28 policiais que estiveram no hospital. Interrogatórios estão sendo todos gravados, encaminhados para a Corregedoria Geral da Corporação em Brasília e aí surgiram novas informações, as investigações internas também apurando denúncias de que o pai da menina foi retirado para depor sob intimidação, de que o veículo da família foi mexido e de que houve manipulação do projétil também encontrado ali na cena do crime. São algumas das informações apuradas até aqui. Então, essa história, quanto mais mexe, mais grave ela fica. Não mais triste, porque o pior aconteceu, que foi a morte dessa menininha de 3 anos de idade. Mais cruel. Mais, mais cruel. E mais grave do ponto de vista da segurança pública, de pessoas que deveriam garantir a nossa segurança e proteger inocentes quando, na verdade, aconteceu o que aconteceu e ainda com esses outros elementos. dos 28 agentes tendo ido ao hospital, com a intimidação sendo apurada até aqui por parte desses policiais e agora com essas novas informações apuradas aqui, de que o veículo foi mexido, de que houve intimidação com o pai da menina para que ele fosse depor, enfim, algumas informações importantes nesse caso. Rodobal, só repita aí por gentileza a razão pela qual o pedido de prisão foi negado, porque a prisão preventiva se justifica por alguns parâmetros. Um deles, a possibilidade de que a pessoa interfira na investigação. Ora, esses homens fazem parte de uma corporação. Eles convivem com outros colegas que podem, enfim, que conhecem a cadeia de comando e, portanto, eles têm completa condição de interferir na investigação. E quando coloquem em risco, por exemplo, a idoneidade de uma testemunha. Pergunte para a família da Heloísa se ela se sente segura com esses homens circulando por aí. Qual foi a razão para que essa prisão fosse negada? E eles vão usar a tornozeleira eletrônica, né? Pelo menos era essa informação, né? Isso, vão usar a tornozeleira eletrônica, vão continuar afastados das funções. Foram colocadas aí algumas medidas cautelares, como a necessidade de permanecerem afastados da família e do carro em que eles utilizavam. Mas a justificativa para essa decisão não foi divulgada, porque o processo corre sob segredo de justiça. Quem divulgou essas informações foi o próprio Ministério Público Federal, que fez o pedido de prisão que foi negado pela Justiça. O Ministério Público Federal disse que já vai recorrer dessa decisão. E sobre a informação de que o pai da menina foi intimidado pelos policiais, ele disse que foi constrangido a depor, enquanto a filha estava ainda passando por cirurgia. Isso no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Agora, o que foi feito da nossa Polícia Rodoviária Federal, hein? Que sequência de escândalos. A PRF primeiro participa dessa monstruosidade que a gente está vendo sendo cometida com a família da Heloísa. A PRF mata aquele homem no Sergipe, numa câmara de gás, à frente de dezenas de pessoas e de câmeras ligadas. A PRF tenta virar o jogo numa eleição, alterar o jogo de uma eleição e caçar o direito a voto de milhares de brasileiros. A PRF tem o seu comandante preso, enfim, numa circunstância vergonhosa por uma série de razões. Tudo isso no espaço do quê? De dois anos. Estou esquecendo algumas coisas aqui ainda. Nosso ouvinte vai me lembrar. É uma... Fala, Dobal. Eu acho que ele levantou... Em junho, teve um outro caso semelhante aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher que morreu depois de ser baleada numa blitz da PRF na Rodovia Washington Luiz. Também na Baixada Fluminense. Bem lembrado. Que coisa. Obrigado, Dobal. Valeu, um abraço. Deixa eu registrar. É preciso registrar, sim, mensagens de alguns ouvintes. Mas, não vou dizer que seja uma ponderação justa, mas como algumas pessoas estão escrevendo, digam aí que o veículo era roubado. Isso já foi muito dito, né, desde o início dessa história. Isso foi dito. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal teriam puxado a placa desse veículo e aí teria constado ali como um veículo roubado. Agora, para as pessoas que consideram isso uma justificativa para que agentes cheguem atirando em um veículo sem saber quem é que está dentro, olha, é difícil até a gente estabelecer um ponto de conexão para conversar. Porque uma criança de três anos morreu assassinada, ela foi baleada na cabeça e na coluna, né, por tiros de fuzil disparados por esses agentes que acreditam que essa é a forma de combater o crime. É desse jeito que se age diante de um veículo roubado, uma placa de veículo roubado. Não é a minha ideia ideal de segurança pública. Não é a segurança pública que eu quero para qualquer cidade, para qualquer cidade do Brasil. Está colocada aqui a informação para algumas pessoas que pediram para a gente destacar. O pai da menina, ele disse que comprou esse veículo de um conhecido que mora em Petrópolis. É claro que isso precisa ser investigado, mas isso é outra coisa, isso é outra coisa. O modo como a Polícia Rodoviária Federal chegou nesse veículo, desculpa, nada justifica. Nada justifica essa abordagem. Nada, nada. É esse carro, o William disse que comprou o carro sem saber, né, Dobal? Se a gente falar aqui alguma coisa errada, você nos corrija, por favor. O antigo proprietário do veículo, morador de Petrópolis, confirmou que teve o carro roubado em agosto de 2022. Ele foi vítima de um assalto a mão armada, enfim. E seja como for, embora o William não soubesse, afirmou isso, não sabia que era um carro fruto de roubo. Mas vem cá, ele falou que foi recebido a tiros quando estava parando ali no acostamento. Olha a mensagem do Roberto aqui, ó. Então vai lá parar um veículo roubado para ver o que você vai levar na cara tentando fazer isso. Roberto, se você pensa desse jeito, se você acha que a morte de uma criança de três anos baleada dentro do carro, com a família, voltando de um evento social, isso se justifica? Uma abordagem se justifica? A gente não tem como conversar. Desculpa. É assim. Mas vamos insistir nesse diálogo. Mas pra mim tá muito claro, né, o que aconteceu aí. Dobal tá de volta? Tem alguma informação adicionar? Não, tudo certinho, isso mesmo. O carro era roubado, ele disse que tinha comprado de uma outra pessoa que também não sabia sobre isso. E foi aberto também, foi aberto um procedimento pela Polícia Federal para investigar também essa suspeita aí de receptação por conta desse carro roubado. Mas as investigações seguem por caminhos diferentes. Obrigada, Vildo Balbo. Bom trabalho por aí. Um abraço. Um abraço. Vamos em frente agora, porque Salvador tá na linha. Novos veículos blindados serão utilizados para reforçar a segurança diante de mais crimes dessa mais recente onda de violência. Yumi Cuano tem os detalhes pra gente. Bom dia, Yumi. Bom dia pra vocês. Três novos veículos blindados da Polícia Federal foram enviados para reforçar o combate ao crime organizado em Salvador. As viaturas embarcaram ontem em um navio da Marinha no porto do Rio de Janeiro e devem chegar à capital baiana nos próximos dias. Segundo a Superintendência Regional da PF na Bahia, a medida já estava definida antes da operação de sexta-feira, que terminou com a morte do policial Lucas Caribé na periferia de Salvador. Outros estados também foram contemplados com a medida. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nega que a Bahia esteja sob intervenção federal. Em coletiva ontem, na sede do Ministério em Brasília, ele afirmou ainda que acompanha a situação e mantém conversas frequentes com o governador Jerônimo Rodrigues. O que nós podemos fazer nesse momento? Protocolos, treinamento, fornecimento de equipamentos, coio material e com recursos humanos ao governo da Bahia. Nós estamos fazendo isso. Evidentemente, a condução é do governo da Bahia. A Bahia não está sob intervenção, mas nós temos um regime de cooperação para que o governo do estado da Bahia consiga superar essas dificuldades. Desde a ação, nove suspeitos foram mortos em confronto com a polícia e um foi preso. Dois policiais ficaram feridos. Desde sexta-feira, também foram apreendidos três fuzis, uma submetralhadora, além de outras armas, carregadores, munições e rádios comunicadores. Por causa da sensação de insegurança, mais de dois mil alunos ficaram sem aulas. A expectativa é que elas sejam retomadas hoje. Já os postos de saúde da região também suspenderam as atividades, mas em parte deles o funcionamento já foi retomado. Obrigado, Yumi. Ainda nessa página policial, seis em cada dez brasileiros se sentem inseguros ao caminhar à noite nas ruas das cidades onde moram. É o que consta de uma nova pesquisa divulgada pelo Datafolha. Entre os entrevistados, 34% dizem se sentir muito inseguros e 26% um pouco inseguros. A sensação de insegurança, de acordo com o Datafolha, é maior entre as mulheres e aqueles que têm mais de 45 anos. A mesma pesquisa mostra ainda que a preocupação dos brasileiros com a violência disparou em relação ao fim de 2022 e se tornou o maior problema para a população ao lado da saúde. O tema é citado por 17% dos entrevistados. No ano passado, o índice era de 6%. O Ministério Público abre inquérito para apurar as declarações do prefeito que sugeriu castrar mulheres e limitar o número de filhos no Rio de Janeiro. Ontem, o Partido Solidariedade decidiu expulsar Mário Esteves de Barra do Piraí. E a Mariana Albuquerque está por aí para trazer mais informações sobre essa história. Fala, Mariana. Após defender a castração de mulheres para controle da natalidade, o prefeito de Barra do Piraí, no sul fluminense, terá que se explicar ao Ministério Público do Rio. O órgão deu 10 dias para que Mário Esteves apresente esclarecimentos. Além disso, o Solidariedade expulsou o prefeito em decisão tomada de forma unânime. A direção estadual do partido classificou a declaração de Mário Esteves como misógina, desrespeitosa com as mulheres. Em nota, o prefeito disse que a fala ocorreu em um momento de descontração. Pelas redes sociais, ele classificou a situação como mal entendido. O que não falta em Barra do Piraí é criança. Cadê o Johnny? Tem que começar a castrar essas meninas. Controlar essa população é muito filho, cara. É no máximo dois. Fazer uma lei lá na Câmara, no máximo dois. Porque haja creche para ser construído ao longo dos próximos anos. Isso tem que ser um projeto federal, estadual, municipal, porque precisa, sim, desse controle. E é muita responsabilidade colocar filho no mundo. Ele não para, né? Ele começa e, diante da reação de algumas pessoas, ele continua, ele vai. Vem cá, por que que não... E aí, tem que castrar essas meninas. É geração espontânea, né? Simplesmente aparece um feto ali na barriga da garota. Ela faz sozinha isso, né? E é castrar. Decidiu sozinha, fez sozinha. Gente, pelo amor de Deus, é sério, 2023 a gente está vendo um vídeo desse. O cara é prefeito. Nossa, desculpa. E aí, quando ele vai tentar se explicar, porque explicação não há, ele diz que era um momento de descontração. Um momento de descontração. O cara está na inauguração de sei lá o quê. Está com microfone, caixa de som, fazendo discurso político. Ai, meu Deus. Que malé momento de descontração? Como é que o cara tem coragem de dizer um negócio desse? E a gente sabe exatamente do que ele está falando aí, né? A gente sabe de quais meninas ele está falando. As meninas da favela, as meninas da comunidade. Não são as meninas do bairro rico da cidade dele. Ele não falou isso em palavras. Mas a gente sabe exatamente que a ideia é que tenha menos pobre. Que pobre para de fazer filho. Fica procriando, fazendo filho. Ai, já viu no que dá. Tem que ter programa social. Ou sugerir que o cara vá lá pra China. Pra conhecer de perto o programa do Filho Único. E as consequências nefastas que isso gerou naquele país. E se estava falando sem pensar, num momento de descontração. Esse senhor deveria repensar a carreira política. Porque ele não foi talhado pra isso, né? Se ele encara um evento político, um discurso político. Como um momento de descontração. Em que ele sai falando coisas em que não acredita na verdade. Ele deve ter algum talento escondido aí. Mas certamente não é o da política pública. Bem escondido mesmo, né? Bem escondido. Ah, é. É, sim. Pra dizer que já foi castrado em algum momento. E, enfim, jogaram fora. É. Em frente. Em meio a onda de calor, o Rio Grande do Sul pode ter temporais e rajadas de ventos. Há alerta ainda para alagamentos. E a cheia de rios. O pesadelo não acaba. Como nos conta Gilberto Echauri. Subiu para 10 o número de pessoas desaparecidas após as inundações no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, uma mulher de 45 anos, moradora de Guaporé, teria ido até a residência do companheiro na noite em que a chuva atingiu a região e não retornou mais para casa. Choveu bastante durante a madrugada na região sul gaúcha, o que fez com que o nível dos rios e riachos seguisse subindo. Segundo um levantamento da Coordenadoria Regional da Defesa Civil, pelo menos 61 pessoas estão fora de casa em Pelotas e Rio Grande devido à cheia da Lagoa dos Patos. A previsão indica que mais chuva deve atingir o Rio Grande do Sul nos próximos dias, inclusive com queda de granizo em áreas isoladas. No entanto, segundo o IMET, apesar da chuva forte em algumas regiões, o potencial tende a ser menos destrutivo do que o registrado na primeira semana de setembro, quando a passagem de um ciclone extratropical resultou na morte de 48 pessoas no Rio Grande do Sul. Está conosco a nossa jornalista especializada em meteorologia, Stephanie Toso, que vai nos contar sobre essa previsão aí de baixíssima umidade relativa no ar em 16 estados e, obviamente, também no Distrito Federal, que não podia ficar de fora dessa, né, Stephanie? Bom dia pra você. Bom dia, Megale. Bom dia pra Sheila, pra Carla, pra todos. Isso mesmo, e a gente segue com esse alerta agora pra essa qualidade do ar bem prejudicada em muitas áreas aqui do Brasil. Então tem esse indicativo já pra umidade que vai ficando abaixo de 20% em muitas áreas, inclusive aqui em São Paulo. A gente segue com essa onda de calor trazendo altas temperaturas. Ontem, na segunda, nenhuma capital bateu 40 graus. Só que Rio chegou a 38, teve temperatura recorde em Belém chegando a 36 graus. E aí a tendência é que pra essa terça, com esse ar quente e seco atuando cada vez mais, a gente tem a possibilidade pra temperaturas acima de 37 graus em muitas regiões. Então, Palmas pode ser a capital mais quente dessa terça. Temperatura pode bater 40 graus. Seguimos com esse calor também atípico aqui pelo interior de São Paulo, onde as temperaturas podem chegar a 38 graus. Chance pra recorde também no Rio de Janeiro com máxima de 38. calorão aí de 37 graus, se aproximando pra muitas cidades do interior de Goiás. E temperatura que vai chegando a 39 em Cuiabá. Então a gente segue com essa atenção pra essas regiões. Tem um pouquinho de umidade. Só que a umidade é associada a esse calorão. Porque segue essa umidade mais presente na atmosfera, vindo do norte do país. Só que não tem aquela instabilidade associada à frente fria, que consegue trazer essa combinação do ar frio e úmido, trazendo esse choque mais térmico, proporcionando aquelas tempestades muito intensas. Então não melhora nada a qualidade do ar. A gente segue com aquela chuva, sensação de mormaço e temperaturas cada vez mais altas, inclusive durante a noite. Então vale essa atenção também pra nossa mínima, que segue subindo cada vez mais. Isso não só em São Paulo, mas em muitos municípios também do interior do Brasil. Então até mesmo o Piauí segue com calorão, temperaturas que podem até o final dessa semana passar dos 40 graus. E ainda não tem uma expectativa de melhora pra essa onda de calor. A gente vai se despendendo do inverno, começando a primavera ainda com essa onda de calor atuando aqui pelo Brasil. Então até o final de semana tem chance pra recordes de temperatura do ano em muitas regiões. Caramba, e a gente tem repetido aqui a recomendação pra você se hidratar, beber bastante água, porque é isso. Umidade baixíssima do ar, umidade relativa baixíssima. Temperatura acima dos 40 graus. Agora, voltando aqui ao Rio Grande do Sul, Echauri nos trouxe informação. Tem essa preocupação porque mesmo em meio a onda de calor no Rio Grande do Sul, expectativa de temporal, rajada de vento, quanto isso ainda preocupa nessa área já devastada e com muitos prejuízos, hein, Stephanie? Olha, o risco de transtornos ainda é muito alto, porque a gente lembra que o Rio Grande do Sul é a porta de entrada pra essa instabilidade. Então, como tem essa configuração de bloqueio, desde o Sudeste até o interior do Nordeste, as frentes frias ficam mais estacionárias no estado do Rio Grande do Sul. Então, ontem segunda teve essa primeira frente que passou, hoje ela já tá um pouquinho mais afastada em alto mar. Só que ainda tem essa circulação de ventos que favorece essas nuvens de tempestades. Então, pro Rio Grande do Sul, é situação de alerta até a sexta, porque amanhã vai ter aproximação de outra frente fria. Então, a gente redobra essa tensão, porque já tivemos acumulados que entre ontem e o começo dessa terça já passaram de 40 milímetros e qualquer chuva agora ainda é motivo pra preocupação. Não deu tempo do solo secar completamente devido àquele último episódio do ciclone. Então, ainda tem essa tensão maior, principalmente pra região serrana, Grande Porto Alegre e o interior do estado. Por vezes, essa chuva até dá uma trégua, mas vai ser mais persistente nos próximos dias. Então, até a sexta, a gente ainda tem acumulados que podem, em algumas regiões, passar de 100 milímetros. Então, ainda é a tensão, porque essas instabilidades agora só ficam concentradas por lá. Tá bom. Stephanie, a gente volta a conversar logo mais na programação pra São Paulo. Um beijo pra você e até mais. Um beijo e até mais. De volta aqui aos assuntos dessa terça-feira, o aeroporto de Barcelos, no interior do Amazonas, volta a funcionar depois do acidente aéreo que deixou 14 mortos no último sábado. Ontem, os corpos das vítimas que viajavam à região pra praticar pesca esportiva foram libertados, desculpa, foram liberados do IML. O Vitor Litaif tem mais informações. As investigações sobre o acidente ocorrido em Barcelos no último sábado estão sob responsabilidade do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA. Os investigadores já estão no município para coletar e iniciar a avaliação dos dados da ocorrência. As investigações não têm prazo para serem concluídas. As causas do acidente também estão sendo apuradas pela Polícia Civil do Amazonas. Os corpos das 14 vítimas já foram liberados para os familiares. O avião saiu de Manaus no último sábado, com destino ao município de Barcelos, e levava os passageiros para a prática da pesca esportiva. O acidente ocorreu no momento do pouso, quando o avião perdeu o controle e se chocou contra as árvores. O Exército formaliza o afastamento do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. No Congresso, outro ex-assessor do ex-presidente não precisará comparecer à CPMI dos atos de 8 de janeiro. A decisão foi tomada ontem pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Osmar Crivellat, investigado no inquérito que apura a venda de joias dadas a Jair Bolsonaro por autoridades estrangeiras. Os detalhes agora com a Thalita Almeida. O Exército Brasileiro formalizou o afastamento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A saída foi confirmada de forma retroativa, contando a partir de 9 de setembro, data que o ministro Alexandre de Moraes determinou a medida. Apesar disso, Mauro Cid vai continuar recebendo salário, com a manutenção da moradia na Vila Militar e o plano de saúde. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também atendeu ao pedido da defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Osmar Crivellat, e autorizou que ele não compareça à CPI dos atos criminosos de 8 de janeiro. O depoimento ocorreria hoje e, de acordo com os advogados, Crivellat é investigado no caso e, por isso, não pode ser obrigado a prestar depoimento à comissão. De acordo com a defesa, existe um desvio de finalidade na convocação do militar para ser ouvido como testemunha perante uma CPI que tem adotado todas as medidas negativas contra ele. Na decisão, Mendonça afirmou que, na verdade, o ex-ajudante de ordens está sendo convocado como investigado, que teve os sigilos bancário, telefônico e fiscal quebrados, e que o Supremo já decidiu que ele tenha o direito a não autoincriminação. Bom, o exército brasileiro parece estar acordando agora para o mal que fez a si próprio quando se aliou a um capitão reformado delinquente como Jair Bolsonaro. O resultado não poderia ser outro. Agora, por que agora? A gente já conhece há pelo menos cinco meses alguns dos crimes de Mauro Cid. Aliás, ele é réu confesso no caso da falsificação do cartão de vacinação dele, da esposa, Jair Bolsonaro, da filha. O escândalo das joias já estava aí muitíssimo bem desenhado há alguns meses. Então, por que só agora o exército se afasta do ex-ajudante de ordens? Lembrando que ele prestou depoimento numa CPI duas vezes usando farda por recomendação do próprio exército. se alinhando, portanto, aquilo tudo que foi feito por Mauro Cid quando trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro. De mais a mais, melhor se arrepender do que não se arrepender, do que morrer abraçado a esse erro. Agora falta o exército fazer a meia-culpa e explicar alguns atos muito estranhos tomados nos últimos quatro anos. Por que permitiu que pessoas acampassem nas portas de batalhões em áreas de segurança? Ah, livre manifestação de pensamento. Não. Primeiro, ninguém é livre para pedir golpe de Estado no Brasil. Isso está na Constituição, tá? Não é uma opinião de quem está falando aqui. Segundo, aquilo é uma área de segurança. Ou vale tudo? Qualquer um agora pode acampar em frente à porta do exército para pedir as suas reivindicações. Por que não puniu o general Pazuello quando este participou de uma manifestação abertamente política, quando isso é vedado a oficiais da ativa? Por que permitiu que alguns de seus generais defendessem abertamente uma virada de mesa na eleição? O exército jogou fora, em quatro anos, toda a credibilidade que havia construído nos últimos 30, depois da redemocratização. A gente já não via mais o general como aquele cara de óculos escuros, truculento, gritando e batendo na mesa. A gente enxergava os generais como pessoas sofisticadas, democratas. Não enxergamos mais. Não sei vocês, mas a opinião geral já não é mais a de que o general brasileiro é um defensor ferrenho da democracia. Muita gente se bandeou para o lado de lá e tolerou até o extremo as pregações golpistas de Bolsonaro e daqueles que o cercavam. Então, a decisão de se afastar de Mauro Cid pode ser um primeiro passo, mas é um primeiro passo de uma longa caminhada de recuperação de novo da confiança do brasileiro. Não sei nem se isso vai acontecer. Tem um ditado americano que diz, se você me engana uma vez, que vergonha para você. Se você me engana duas vezes, que vergonha para mim. O brasileiro vai voltar a confiar nas suas forças armadas depois desse episódio lamentável do governo Bolsonaro? A ver. A segunda fase do Desenrola, que vai incluir débitos com lojas e concessionárias de serviços públicos, deve ter início na semana que vem. Até agora, mais de 13 bilhões de reais em dívidas foram renegociados somente com os bancos. A Bruna Vale traz mais detalhes. A segunda fase do programa Desenrola vai começar até o fim de setembro, com foco em quem tem dívidas de até 5 mil reais. São pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no cadastro único que se enquadram na faixa 1. Para isso, será exigido um cadastro no sistema gov.br. Entram nesta etapa as contas de consumo básicas, como luz e água, além dos débitos no comércio em geral, o que inclui as redes varejistas. O CEO da Fintech Magalu, Carlos Mauade, planeja liquidar débitos com descontos de até 90%. A gente ganha o consumidor de volta. Além da sazonalidade de final de ano, Natal, Ano Novo, a gente tem a Black Friday, que passou a ser basicamente a primeira data promocional do ano-calendário do varejo. Em dois meses, quase um milhão e meio de clientes bancários já conseguiram limpar os nomes através do programa Desenrola. E 6 milhões em dívidas de até 100 foram retiradas das listas de restrição de crédito. Tudo dentro da faixa 2. Vamos falar do jogo de ontem, um jogo malucaço. Completamente maluco, com 8 gols. Corinthians e Grêmio, no fim das contas, empataram na Neoquímica Arena. Eu não estava contando aqui para eles, fora do ar. O Grêmio marcou os dois primeiros gols com 30 minutos de jogo. Fiquei em pé da vida, estava brava. Falei, quer saber? Não, não vou mais acompanhar esse jogo. Tchau. Ô Carla, olha fiel aí, ó. É, nossa. Fiquei muito brava, cara. Grita até o fim do jogo, né? Não, ninguém. Todo mundo até o fim do jogo, apoiando o tempo todo. Foi 2x0 com meia hora de jogo, eu vou dormir que eu ganho mais. Que que é isso? Pô, perdi. Perdeu. Tudo que aconteceu depois, o Yuri Queiroga vai contar pra gente. Corinthians e Grêmio fazem jogo eletrizante. Empatam por 4x4 na Neoquímica Arena, em partida atrasada pelo Campeonato Brasileiro. O duelo foi o que teve mais gols no estádio, superando 5x1 do Flamengo sobre o Timão no Brasileirão 2020, ainda sem torcida, por causa da pandemia de Covid-19. Foi também a primeira vez que o Corinthians sofreu 4 gols no seu estádio em uma partida disputada com o público. Depois de levar 2x0, virar ainda no primeiro tempo, sofrer uma nova virada no início da etapa final e buscar o empate, o Corinthians ainda viu o Grêmio reclamar de um pênalti não marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Após cruzamento, a bola bateu no braço de Yuri Alberto dentro da área. O Timão volta a campo na sexta-feira contra o líder Botafogo às 8 da noite. Será o último compromisso antes de enfrentar o Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana. Aí teve toda uma polêmica lá de que teria havido um pênalti, não foi pênalti no final, né, gente? Então vamos acabar com essa polêmica rapidinho, não teve pênalti, a torcida do Grêmio ficou brava, o Renato Gaúcho falou que todo mundo viu, só o árbitro que não, até o Steve Wonder, o Renato Gaúcho falou. Ele falou isso? Falou, até o Steve Wonder viu esse pênalti, menos o árbitro. Falou. Mas que referência mais antiga, Renato. Steve Wonder? Enfim. Eu sou fã, hein? É, né? Mas foi isso, gente. E aí fora de casa, o Santos venceu o Bahia por 2 a 1, mas se manteve ainda assim na zona de rebaixamento. Vamos falar de vôlei? Vamos falar de vôlei. A seleção feminina de vôlei sofre. Fala você. A Bulgária finalmente me deu bom dia. Mas vence a Bulgária por 3x7x2 no pré-olímpico disputado em Tóquio, tá? A notícia é essa, o Brasil venceu a Bulgária por 3x7x2. Parciais de 25, 13, 22, 25, 27, 29, 25, 21 e 15, 8. Nossa, quanto número. É. Eu sou contra ficar dando essas parciais no rádio. Ninguém entende nada, né? Quando aparece na tela da TV, vai lá, você ainda tá vendo, mas... Pra raciocinar. Alguém entendeu alguma coisa? Hora da manhã. Tá. É o seguinte, o Brasil venceu o primeiro set, depois perdeu os dois seguintes, sofreu a virada e aí depois virou de novo. Isso. 3x2. Agora a equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra na madrugada de amanhã, 4 da manhã, contra Porto Rico. O torneio é liderado pela Turquia, seguida pelo Brasil, mas no desempate em número de setes perdidos. O Brasil tá invicto. Os dois primeiros colocados se garantem nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Gente, é a Bia Haddad Maia. Bia Haddad. Bia Haddad Maia. Foi no México, né, que isso aconteceu? Mais Maia do que nunca. Que falta de sorte, gente. Ela sofreu um acidente no hotel, o box estourou na mão dela, né? Box de vidro. E aí ela teve que desistir de disputar um torneio. A Sara Tavares tem mais informações. A tenista Bia Haddad ainda não tem data para voltar às quadras depois de sofrer um acidente doméstico no México. A brasileira precisou abandonar a disputa do WTA Mil de Guadalajara nesta semana após se machucar no hotel. Bia cortou várias partes do corpo e precisou levar pontos, inclusive nas mãos, após o box do banheiro estourar quando ela saía do banho na noite deste domingo. Pelas redes sociais, a melhor tenista do Brasil disse que foi apenas um susto, mas que vai precisar parar por uns dias para que os ferimentos se cicatrizem. A expectativa é que a atleta volte a jogar ainda neste ano. Antes do Milton Neves, eu quero deixar bem claro que eu não vi esse lance do pênalti. O árbitro também. A opinião aqui de que não foi nada é única e exclusiva da Sheila, tá? Porque eu tô vendo aqui tanta gente dizendo que foi. Eu vou ver o lance durante o Milton, tá? Depois a gente comenta direito. Galera falando que o Iri Alberto foi convocado para a seleção de vôlei.